São Pedro estava na bronca nesse final de semana e com isso as partidas de tênis do torneio ranking escada tiveram várias alterações. Mesmo assim, o número de 80 participantes divididos em 7 categorias agradou a organização da competição. Um excelente número de participantes, a chuva atrapalhou e ajudou. Ajudou ontem até a noite, conseguimos terminar tudo o que tinha para fazer, o fim de semana prometia bastante chuva. Mas deu para colocar todos os jogos pelo menos nas finais e hoje a gente vai terminar algumas categorias e as demais vão ficar para a gente fechar ao longo da semana. Importante que esse torneio também serve como um preparativo para alguns atletas que têm alguns sonhos até mais altos ou buscam classificação em torneios que não sejam aqui em Ponta Grossa. É verdade e os torneios de caráter interno como esse a gente mistura essa criançada que está começando a participar de competições com o pessoal mais velho. E essa mescla é muito importante para eles porque o pessoal que já joga há mais tempo, os adultos, eles têm bastante experiência. Então eles acabam enrolando a molecada e levando eles a superarem os desafios e melhorarem realmente o jogo. Nesse confronto aí das idades, das categorias, com certeza cada um dos seus atletas dentro da particularidade de cada um, acaba crescendo um pouco mais com o seu volume de jogo, como poderíamos dizer, né? Exatamente. Os adultos, eles obrigam, principalmente a criançada mais nova, quando eles jogam com outras crianças, eles acabam ganhando muitos pontos de graça. O adulto, às vezes, mesmo não tendo o mesmo nível técnico, eles jogam um jogo mais pensado e torna o jogo para eles muito mais difícil, porque realmente não se ganha ponto de graça nesses confrontos. Dentro da programação de eventos no Ponta Lagoa, o que há de eventos a serem realizados aí por frente? No mês de abril nós vamos ter mais uma etapa do ranking escada interna e no final do mês a gente vai ter, pelo segundo ano consecutivo, a etapa do Campeonato Nacional, que vai vir novamente para o Ponta Lagoa. E nesse primeiro semestre teremos ainda em maio também a terceira etapa do ranking escada, que basicamente fecha esse primeiro semestre nosso de eventos. Paralelo a isso, alguns atletas daqui do clube saem para disputas de torneios muito fortes aí dentro do estado. Dentro do estado e também fora do estado. Nós vamos ter, na próxima semana, começa a Copa Gerdau em Porto Alegre, nós vamos ter representantes do clube jogando por lá. No final do mês tem o Circuito Correios em Londrina, que é o evento mais forte em âmbito nacional que nós temos. E fora isso, também nós vamos ter no Paraná mais duas etapas do Circuito Nacional, que todos vão participar. Fora o Campeonato Paranaense e o Interclubes, que fecha também o primeiro semestre de competições infantil e juvenil no estado. Além de ser sede de eventos estaduais e nacionais, o Ponta Lagoa deverá realizar esse ano ainda mais cinco etapas, que definirão os melhores temistas do clube em suas categorias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí